Boa noite pessoal querido Estar na praia de bobeira Também pode ser muito inspirador Confira aí o vídeo que eu fiz Velo ao sol É Amém 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 Só não esqueça se você curtiu esse vídeo Compartilhe com os amigos que gostam de violão E não esqueça de curtir aqui embaixo Para ajudar na divulgação Identificando-se aqui com o canal Não esqueça de inscrever-se Um grande abraço para todo mundo E até o próximo vídeo Amém